Pessoal, olha a estrada de Santo Inês, a divisa do estado do Pará, como tá a estrada? Tá vendo aí? Divulguem isso aí pra ver se chega até esse cachorro desse Bolsonaro. Isso aqui é culpa dele. Isso aqui é a B.A. 316, na altura de Zé Doca. Olha o absurdo que tá havendo. Aqui, pessoal, o Bolsonaro tá fazendo com a população. Um buracão aqui, ó. Vim pro meu caminhão carregado de cerâmica, quebrei a metade da carga. Furei quatro pneus. Não é com vontade de comer meus seis meninos desse jeito. Aqui, ó. Aí não anda três metros, não tem só desses buracos, tá vendo? Esse cabra safado. Olha aí, ó. Vagaceiro. Agora, o pior de tudo, o que o padre disse é ele, não. O padre disse é o safado que votou nele. O padre disse é o safado que votou nesse Bolsonaro. Esse loco de corno e fresco. Olha aí, ó. Tô pagando pelo eu de vocês. Loto de vagabundo. Olha aí, a buraqueira. Se eu não pego esses buracos aqui e venho tapar, vocês que votaram o Bolsonaro. Venho tapar agora, já que vocês sentem o papão deles. Loto de cachorro. Com raiva do governador do Maranhão, cortou as verbas do Estado. Tá aberto, comecei contra o arrojo, ó. Tô fazendo uma casa na beira da pista aqui, ó. Ó o bar. Olha pra aí, ó. O meu nele quebrou aqui a semana passada. Olha o monte de terra que ele cavou, ó. Caçando o tatu canasta. Olha o monte de terra aí, ó. Cavou o buraco pra tirar o tatu pra poder comer. Não tinha comida aqui pra ele. E aí